Para todas as mina firmeza, para todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma A Baia do Leste Jornal da Pena voz, mas levanta sua mão que só vai soltar o beat se você tiver com a mão pro alto E eu tô vendo porque eu tô de saltinho Poucas ideias, poucas ideias Vai, 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 vai Eternizando o sabotage do sistema, eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer Eternizando o sabotage do sistema, eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer Mano, você tá ligado? Eu faço freestyle e trabalho Você não faz o primão, mas não sabe que você é um canário Eu sou JC também, sabe que eu sou um revolucionário Então vamos ver qual que é o valete que vai dominar a porra desse baralho Você não faz esse freestyle, tá te fazendo o stop que eu tô te montando Você não faz o freestyle aqui de baixo, sabe que no detalhe meu mano eu tô te esculachando Você não faz o freestyle meu mano, você tá ligado? Eu tô na moral É JM, mas é JM, sua morte passa no Jornal Nacional Você não tá entendendo essa pista, habilita a secuzão Você tá fazendo essa aqui de verdade, sabe que é muita improvisação Sabe por quê? Você tá de Juliette, mas você é um mala sem alça É melhor você botar essa porra, se olhar no meu olho, você caga na calça É isso mesmo E aí, eles vão tomar o Geraldo e mais vibe, certo? Ah, satisfação, cachorro Tá louco, cachorro Você falou de baralho, né truta, cê sabe que a rima não finda Vou tá pelando esse cara, cê sabe o baralho, tá até o coringa Eu vou te matando, mano, cê sabe, na base você tá panguando? Na verdade eu tô pelando, eu sou o paulano, tô matando o coreano Eu tô pra sua casa, tá ligado, né meu mano, que você pulou agora de baralho Eu vou botar agora nesse jato de pipoca, tá ligado, meu parceiro do trabalho Eh, ah, sabe mano, tá ligado, mano, que eu te mato, eu sou a peste Eu sou tipo o Cavalapeste, você é um jato de lá e eu sou adoro jovem da Leste Ah, posso tá gravando, mano, eu tô no meio até o enxapado Esse beat bem cansado, meu mano, tá me deixando até parado Tá ligado, né meu mano, que eu passo freestyle no improvisado Eu nem tô feliz de ganhar, eu só tô feliz de tá sendo sorteado Aêêêêêêêêêêêêêê Não, barulho pra essa batalha, família Sem mais delongas Barulhos para quem gostou das rimas de JP Barulhos para quem gostou das rimas de JM JP JM JP 1 a 0 Tudo que vai Tudo que vai Mata ele cachorro É isso família, mesma vibe Levanta a mão todo mundo, certo? Levanta a mão geral, mano Mas está ganho, nem perdido Não está bom de geral Não está ganho, não está ganho Faz a pose, olha o tré Mata esse cara no tré Mata esse cara no tré Faz a pose, olha o tré Mata esse cara no tré Mata esse cara no tré Tá bom, bom, bom Você gostou de treta e toma toma, toma toma Você tomar uma rima e ema toma, ema toma Você não toma pancha, ema toma, ema toma Eu sou tipo o senhor da rede roma Eu tô no arreio pra do rato, você não é gato Na rima você toma tapa Você tá ligado, mas fruta que agora você sabe que você é babaca Você tá ligado no tempo, quando eu subi no tempo, você vai ligar nesse tapa Você vai ligar no tapa, eu posso até ficar errado Eu posso até ficar cansado fazendo um improvisado Tô feliz de ter sido senteado, meu mano, você sabe na bingo Você pode ganhar, mas fruta, seu hip hop sempre vai ser o meu abrigo Ai, você vai deixar, maluco? Já vi gente correr por menos, hein? Levanta a mão, certo? Levanta a mão, certo? Vem geral, vem geral, vem! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Tipo assim, tipo assim, ó, 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 ó Ele disse é pé dessa fita e de moradia Depois cê falou que a batalha é esse abrigo A hematoma, a hematoma Mas cê se fudeu que a batalha é comigo Então sonda-se, cê não faz esse freestyle Mas, tá ligado, tá sem sorte Enquanto eu vou chegando fazendo freestyle Eu nunca tenho suporte Ele é o Júlio César, rei de rama Sabe que agora ele tá sem sorte É tipo a linha de trem Esse é o Júlio, prestes já ter uma morte Cê não entendeu essa fita Tô te batendo, quebendo aqui na sua cara Cê não faz o freestyle, mano, que habilita Tá ligado, que o JP faz a rima Que compara, que dispara nessa cara Cê não faz a que fazer essa levada Tá ligado, mano, que agora eu nunca calo Você falou que você é o Jota da Leste Cê se fudeu, eu sou o Jota de São Paulo Marulho pra essa batalha, família E aí, sem mais delongas Barulhos pra quem gostou das imas de JM Barulhos pra quem gostou das imas de JP JM JP Barulhos pra quem gostou da TV Barulhos pra quem gostou da TV Família E aí, família? Barulhos pra quem sim amor ela Barulhos pra quem gostou da TV Senão foi o Jota da TV Boaulhos pra quem gostou Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma